Queridos, voltamos com o Ark. Tá todo mundo já? Ah, o Pedro é muito babaca, velho. Ah, só o Pedro com a introduçãozinha, velho. É Minecraft, é. Aqui é Minecraft. A gente tem que abandonar aquela base, porque não dava mais, mano. A gente tá em 2017, amigo. Hum, isso aí. Tinha um milhão de bichos naquela porra lá, a gente ficava só morrendo e voltando, morrendo. Aí a gente veio pra esse lugar que é mais peaceful. Caramba, bem tranquilo, a gente já tá fazendo muros bons aqui descendo. Que chove legal, a chuva é cheirosa. Cheio de baunilha, não tem não? Orofaxos, você tá fazendo a foundation, né? A minha tá fedendo aqui. Como chama isso aí? É parede... Parede de madeira. Tem as paredes viradas pra fora, outras viradas pra dentro. É bugado mesmo. Metade do negócio tá virada pra fora. Ah, eu já aprendi a fazer parede de madeira. Desencana, parede é pra proteger, não é? Pra ser bonita. Ooooooooh! Orofaxos é um cara rústico, é um cara rústico. É um cara rústico, né? Um cara rústico, mano. Porra. Vou ajudar vocês a pegar madeira aí. Preciso de fibra e madeira aqui. É muito rústico esse nofax, mano. Tem um personagem. Mas esse lugar aqui tá bem mais tranquilo, hein, queridos. Não... Ô, nofaxos, a gente não devia estar pensando em fazer muros de pedra assim? Só por curiosidade. Ou a madeira já segura as pontas. Não, não, não. Desencana é que o dinossauro não quebra o muro de madeira, não. Ah, então beleza. É, vai nofaxos, a voz da experiência aí. Moura, vai... O... 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 O O-Faxo 13, Pedro dos museumcast, já durou o facso 13 aí, pessoal. Vê se ele vai aprender alguma coisa. Ai, caralho, esse peso que não cabe de maneira que... É sério, vamos pensar seriamente pegar um dinossauro pra pegar o peso praまぁ. Pode ser qualquer porcaria, vei. É, tem que achar uma porcaria. Pega a tartaruga, porra. A tartaruga tá aqui, ó. Ah, não carrou a peso? Pega a tartaruga, porra. Mas a tartaruga é foda de bater nela com por a gente. É foda que ela tem muita vida. Ela dona muito dano, mano. Mas não dá pra meter... Boleadeira? Boleadeira? Ah não, boleadeira não funciona, né? Não, estilingue. Estilingue desmaia? Estilingue desmaia? Eu tentei matar vários bichos com estilingue. Ah, matando nem... Mas demora pra caramba, véi. E eu vou. Olha, tá tentando matar o Bilbo com estilingue agora. Paguei palha, agora dá pra construir a parede. Pô, construiu uma só, você tá me tirando, tem que pegar mais. Eu tô indo sempre com seis madeiras, seis paredeis lá, seis. Eu tô com seis agora, vou ver se consigo construir pelo menos oito antes de... Bobo bota na cabeça. Que estilo não é marra. Que estilo não é marra. Pô, eu tô cortando bagulho com picareta. E aí, Marquinhos DJ? Tanto que? Tanto que? Tanto que? É isso aí. É isso aí. Deve ter pegado pedra junto. Pedra toda hora tá lutando uma inventária aqui. Pô, mas bate em árvore da pedra que jogo burrito. Não, você não tá pegando fibra. Palha. Palha enche? Pô, palha é levinha. Palha é leve, não. É nada. A própria parede deve estar pesando aí, querido. Ah é, a parede, né tio? Bom, tô indo com dez paredes, queridos. Eu mesmo tô com quarenta quilos aqui de parede. Tô com doze. Não era pra tá pesado, vou até aumentar aqui. Então, me empolguei, acabei indo pra longe da base aqui. Olha, realmente, pessoal, essa base aqui está numa localização muito boa. Estou muito feliz. Finalmente esse jogo está tranquilo para nós. Nossa, finalmente tá parecendo um jogo survival, pessoal. Não era um jogo survival, é um jogo Death. Pã, 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 pã. Boa! Olha o Fax, e o portão? O portão vai ficar onde? Cara, o portão... Porque a gente tá colocando madeira em tudo, né? A gente tá pensando no portão ali. Porra, o que que tem pesado aqui, mano? Tem um portãozinho show, verdade. Pedra, foda-se a pedra. Foda-se a lei. Ai, é, de lave. Porra, eu com tantas pedras aqui, bem que Patife me avisou. Driz e a lei. Foda-se o Driz. Gente, eu preciso de mais camas, hein? Deixa eu ver se eu tenho como fazer cama aqui. Foda-se o Driz. Eu sou o Driz. Madeira, palha e couro. Eita, eu vou precisar sair pra caçar, velho. Fica uma palha show. Pegamos ao ponto. Eu tô com calor. Fica um saco, cara. Ficou um buraquinho aqui, merda. Tem um Triceratops aqui? Ih, Nafax. Level 7. Ei, Nafax. Vocês forem macho? Um Triceratops. Ah, Nafax. Triceratops você tem que ter... Tem que ter, né, Pedrinho? Patente. Ah, Driz. Nafax, o portão... Vamos já pensar. O portão vai ter que ficar por aqui, Nafax. Vou fazer só uma portinha, cara. Depois a gente faz um buraquinho na sala. Tá bom. E aí, onde mais põe muro? Tô com um muro pra caralho aqui. Aqui, ó. Pronto. Vou botar na cabeça. Porra, agora que eu trouxe muro, não precisa mais de muro. Isso é assim aqui, ó. Por que que o muro do Drizzy é diferente? Qual é o muro que é mais diferente? Vamos ver level 25 aqui. Ah, é porque ele colocou do outro lado. Ah, ele tá invertido. Hum, não sabia não. Opa, agora sim a Smith liberou a Smith. Tem que passar agachado, vai. Com uma bosta isso aqui. Com uma bosta. Com uma bosta, não. Com uma bosta. Tô terrível. Agora o bagulho fica sério. Vai começar a fazer as paradas de metal. Beleza. Beleza, beleza. Caminhamos aqui, queridos. Caminhamos. É, coloquei muro pra caralho aqui. Quase morreu fome? Até smoke, até rádio smoke grenade já dá pra gente... Caralho, não dá pra passar nessa porta aí não, mano. Tem agachado, tem agachado. Passa aí de novo, passa aí de novo. Eu sou anão e não consigo passar porra. Não, vou trocar, vou pro outro. Aqui, aqui, ó. Iiii, cuzão invejoso. Olha, eu quase passo em pé, ó. Só porque o pesco tapa aqui é gigante, cuzão. Eu tenho que deitar. O patinho passa assim, ó, no muro. Tá em pé, me deitar passando assim, ó. Bom, mano, eu oficialmente preciso caçar, véi. Tem comida na fogueira aí, ô, Patif. Não, nem pela comida não, eu preciso de couro, véi. Será que também precisa de comida? Pô, bora... Eu vou só terminar o muro ali, aí... Bora caçar, mano. Só vamos terminar o segundo andar do muro aí. Vamos. Dá pra deixar protegidinho. Vamos trocar essa parede, meu irmão. Pra caçar together. Quase deretei, velho. O que foi? Ó, não tem comida não, gente. Não tem carne assada, não. Pô, roubaram tudo então, porque eu deixei carne de peixe fazendo aí. Deixei carne normal. Pronto, vamos resolver um problema do buraquinho. Cara, tão saqueando os depósitos aí. Pronto. Buraquinho não vai ser mais problema. Pô, o pior é que eu mesmo não tenho mais... Olha, eu tô fazendo uma terceira cama, pra gente vai ter três camas aqui pra spawnar, pra não ter mais problema. Ah, que gostosinho, Pedro. A gente vai transar muito nessas camas aí. Opa! Tá tudo bem, Idris? Você tá bem? Fala comigo. Eita porra! Olha o tamanho dessa estaca de madeira aqui, cuzão. Ficou bonito, ficou bonito. Pronto. Caraca, fizeram uma estacona de madeira aí. Que gostosinho, pessoal, que tá ficando isso. Essa estaca de madeira... Ai meu Deus, tá boa, cara. Desculpa, não consigo evitar, velho. Ah, desculpa, tartaruguinha, mas vamos pra treta, querido. Ô, 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 ô. Vai chegar uma hora que vai conseguir. Dá pra deixar no máximo todas as skills ou você tem que o pano certo? Escolhe, Gui. Ih, não dá pra entrar nesse negócio aqui, não. Agacha, agacha que dá. O que que você aconselha? Opa, ô, 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 ô. Opa de skill? É. Eu aconselho a gente dividir cada um pra uma coisa. Ô, nofaxo, pra que que serve o PIN? Fala pra ti, ô. O PIN? O PIN pra você travar a porta. É, você coloca uma senha. Ah. Mas aí ele não pede pra... Ah, é só você? Que ele não pede a senha? É, é só tipo... Não, pode pedir pra você também. Ou é só... Acho que todo mundo tem que digitar. eu não pede a senha. Eu só pago na hierba. Oba, bota na cabeça. O quê? Que estilo não é marra? Tá, 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 tá. O que, o quê? E aí fila da puta? Nossa, gente. Faz o quê? Eu toco um sample de guitarra. Pera, 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 pera. Preciso de mais couro. Preciso de mais couro. Preciso de mais friba. Preciso de muito couro Preciso dar no couro RS, RS, RS Porque ele spawnou no baú e eu peguei Porque eu nem tenho essa porra comprada ainda Eu nem aprendi a fazer essa merda Que merda, mano Eu tô muito baloso Ah, peguei carne, deixa eu deixar carne também Tô parecendo um macaco Um macaco Sabe o que eu acho? Acho que vou partir pro portãozão Você vai fazer o que? Vai partir pra onde? Boa, boa, vai no fax, portãozão Vem cá, vem cá, bitinho Eu tô vendo um bichinho igual o do no fax Do Pedro, igual o suado Acho que eu vou caçar ele, mano Cara, eu deitei o meu na mão, mano Para de morrer, filho da puta Só que ele tá do outro lado da ilha A hora que for caçar a gente vai pra aquele lado e eu pego Ah, se apertar E você vira o muro de lado Tipo, o lado que você quer pôr pra fora ou pra dentro Ah, olha aí, no fax, você não viu? Falou, não, não tem jeito não, é assim mesmo É, eu não falei que não tem jeito Eu falei que f*** O boico, ó, no fax tentando boicotar a melhor série de Ark do Brasil É, no fax Não tem vergonha não, no fax? Porra, no fax Olha, mano, tem um monte de dodô aqui, véi Começa, tira da puta tudo Ih, no fax fez o muro errado aqui, eu não tenho como completar, mano Ih, no fax Caralho, é que eu p*** o muro da pala naça Tá dando uma olhinha aí, mano Só enxerga a metade, tá ligado? Puta, sério que eu não tenho madeira? Cara, eu tô passando de nível alucinadamente cortando madeira e fazendo parede É, eu ganhei bastante nível também 26, 27 É que tipo, não sei se vocês estão vendo, mas quando a gente tá fazendo esse bagulho um perto do outro, não dá XP pro outro, tá ligado? É, quanto mais próximo, muda ali, né? Quanto mais próximo a gente tá de pessoas ali, aumenta a XP compartilhada Ah, é isso? Tem uma distância certa? Tem, tem uma distância Também não Pega a pedra no capeta, enfreça a pedra no seu c** Que delícia Ai Eu tô brabo mesmo, tô brabo mesmo Vamos terminar pra terminar aqui? Ai Tem esse pedacinho aqui? É, tem um pedacinho aqui que eu não consegui pôr não, no fax Posso? Isso, ela não é marra E aí, no fax, DJ Não wait aqui, porque, né? Sou gordo Tá de quantos muros ainda, no fax? Não, não preciso de muito mais não Tá aí? Eu tô com um treino aqui Pra terminar a casa, Desir Ah, tem, me engano aí Coisa pra casa lá Vamos lá Bom, meu full set de couro está praticamente pronto Tá quase full setado E se eu falar pra vocês que já tem o carro aqui, dando o rolê, espreitando, e aí? É sério? Aqui é onde eu tô, eu tô perto de vocês É, vem pra cá, mano Ele não tocou aí Para de falar assim com a minha mãe Trouxe Tomar um macaco Não, pede desculpa pra minha mãe Pede desculpa ali pra dona Carmen Ah, e aí, dona Carmen, DJ Eu peço desculpa de guitarra Aí sim Caralho, me chamou música Ô, se quiserem coletar uma adeira, mano Pra gente fazer o portãozão, é 280 Nem tem como carregar a 200 amadeira, tem que jogar tudo no chão Não, eu sei, mas põe no inventário Lá dá pra você, você consegue colocar no inventário Só que você não consegue andar Passa aí, não vai conseguir andar Eu fiz isso pra construir barco Coloca no baú Bom, gente, as duas fogueiras estão com 20 carnes ali, assando Caralho, saiu uma árvore voando muito longe Pô, deve ser mó madeira no meio daquelas pedras ali, mano Tá cheio de bicho voando Cadê o pilão? Cadê o pilão, Pedro? Tá atrás das camas Tá atrás das camas Pô, Pedro, tu escondeu o pilão, Pedro? É porque, na verdade, eu roubo o cruzão redondinho Hã? Vai em volta aqui, mais parede, mais andares de parede? É, coloca só em cima, porque embaixo tem que fazer a porta Tá Vou colocar um pouco de carne pra apodrecer aqui também Formadeira virada pra fora ou pra dentro? Ah, mas eu só tenho duas, cara Eu acho que eu tinha mais Beleza, eu tenho mais caminha Tamo com tudo pronto Cadê meu full set? Ah, não Ah, ficou legal Puta vida, eu tô de full set, velho Olha isso Na moral Ah, não é o cara, não É um V-Raptor É um V-Raptor Eu vi de longe Deixa eu ir aberto Que é o Pedrinho Eu ia falar pra você deixar essa aqui aberta Ah, eu não ouvi, não Deixa de trás aberta? Não, pode fechar atrás Era pra fechar em volta e não desse lado, mas tudo bem Vai ficar legal Nossa, você fica me sem madeira Eu coloquei invertido porque lá de fora tá invertido também Só pra ficar padrão Tô falando, precisa pegar dinossauro, mano É verdade, mano Cara, eu já tô com 17 flashes Eu tô com 23 flashes de... Já dava pra derrubar esse trike aqui, velho Quanto que tem? 23 flashes da cótica Bora Eu vou caetar esse... Eu vou caetar esse cais Pô, deixa eu chegar aí com vocês primeiro Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí Deixa eu chegar aí Vou trazer o cais-cais aqui então Tchê, 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 tchê Como que eu chego em vocês aqui, ô Doris? Cacas-cais Como que eu chego em vocês aqui, mano? Eu tô numa ilhazinha aqui Ó, tem um Triceratops aqui Perto de mim nível 7 Qual que vocês querem pegar? A gente tá bem no meio do quadrado, ô macaco Sabe o quadrado ali entre os... Esse aí mesmo, ô Pati Esse aí dá pra gente pegar com... Vambora então, vambora então Cê quer me dar umas flechas aí, Pedro? Ou só a sua dá? Não, não, a gente divide aqui pelo menos É, dá um pouquinho também, Pedrinho A gente tá atirando ao mesmo tempo Daí ele não ataca ninguém É rápido Então tá, vamos ver se tem que ir aqui Ó, eu dropei 5 aí Tá embaixo de você O Drizzy já pegou, eu acho Não, não peguei não, tô aqui, ô Quer pegar ou não? Peguei, peguei, peguei Como é que troca a flecha aqui, ô? Não sei É só clicar lá em cima do ar Vou fazer um reconhecimento aqui primeiro Nós três, é duas ou três flechadas E a gente mata ele Cada um? É, não, é, a gente derruba ele Pô, eu tô com sede, mano Pera aí que eu preciso de... O que ele come? O que ele come? O que ele come da ptacombe? Ele come frutinha, qualquer frutinha Tá, eu tenho fruta pra caralho Pera aí, gente, não vai ainda não Ah, roxa A roxa A roxa é só mais... Qualquer outra é da... Tá, eu tenho a major berry aqui Não, o roxa é rápido ou no fax? Ele é forte, aliás? No fax, a roxa é 22 minutos As outras são 24 Quase não faz diferença Tá, cadê vocês? Eu tô aqui do lado do Triceratops já Pode diferença pra eficiência, Pedro É três... É duas flechas cada um, é isso? No corpo? Não, vai dando até ele cair, mano Vai dando até ele cair, vai Um, dois, três e, vambora Um, dois, três e, dei também Um, dois, três e, tô longe Ai, me deu um chifrado Se ele da ptacombe, vai matar Vai ver Tem que correr Caiu, caiu, caiu Para, para, para Vai matar ele? Não! Não, 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 não Não, tô perguntando Não foi eu que dei o último flechado, não Foi o Pedro, pô É, eu tenho a Marbury e Major Berry Coloca as Major, então Joga Major Berry Major é melhor Que cor que é a Major? É a roxinha É a roxinha Eu mete aí dentro Eu vou... Aqui, ó Você tem narco aí? Ele não levanta, não Deixa as três narco Acho que ele levanta Acho que dá para tomar direto Deixa as três narcos Deixa ele dormindo aí Então, Nufaxi, querido Já temos esse animal de carga Que você tanto queria Ele pega 320 de coisa só de base Aí, ó Eu tenho mais muro aqui, mano Porra, olha o portão Ficou irado, Nufaxi Que maneiro, mano Caralho Pô, pessoal Vamos lá ver a casa lixo Que o Pedro construiu Puta, ficou da hora, mano Olha que maneiro Pô, vocês estão gravando isso aí? Tá, mas neste momento Você está no nosso vídeo E não está jogando, seu babaca Ah, deixa eu te falar uma parada Eu posso abrir uma live aqui Arrumando meu quarto Enquanto você joga essas merda aí? Claro que não Você não está jogando? Eita porra Ai, gente Vocês estão agressivos Aqui pode ficar simétrico, hein, mano Vamos lá Que isso, mano Olha essa casa Que show Beleza, tá monstro mesmo Tá monstro mesmo Tá O próximo passo agora Oficialmente é ir caçar, né Ah, não A gente precisa de metal, creio Daqui a pouco a gente vai começar A precisar de metal, né, mano Estamina 200 Agora eu vou focar em Dano de combate Então eu vou fazer A porta da casa Que está faltando aí Nossa, eu estou com a estamina zerada Que sorte que eu dei agora Forja de refinaria Alguém já aprendeu Forja de refinaria? Já fiz a forja Já fiz a forja E já fiz o negócio Eu peguei aqui dentro da casa, pessoal Foi mal Eu peguei sela de triceratops aqui já Opa, Tiff, foca nas celas, então Foca nas celas? É A sela é melhor focar quem está Zupando mais rápido Não, mas na sela não é melhor sentar? Ha, ha, ha Desculpa, pessoal Deu onda Ah, eu cheguei no metal, gente Que delícia Picareta de metal Lança de metal Besta Puta, que delícia Eu já aprendi isso tudo, ô macaco Opa, Tiff Se você não quiser Gastar essa coisa Ele está preso? Ainda não Não, né? Não Não? É, agora o meu próximo nível é o 30 Eu ia prender ele, no Pax Preciso de 140 couro e 25 madeiras É, vou ter que sair pra caçar mesmo Vamos pegar carne só, Drizzy Vamos caçar Eu vou pegar carne Não, não, não Precisa dar carne pra caçar Pô, eu não tenho carne não Ah, não, eu tenho carne pra fazer aqui Bom, eu estou com 10 carnes Eu preciso só beber uma água ali E estou pronto, Drizzy Pra gente sair fora Não tinha mais carne pronta aqui não O narco tem que dar remote use, tá? Não é só deixar dentro do bicho, não Ah, sim Não, mas ele não vai levantar, não É Acho que levanta, assim, antes de terminar o tempo Não, dá os narco, então, lá Já zera o negócio Não, mas não precisa Dá pra guardar o narcótico, viu? Não precisa ser narco, o narco berry, não Narcótico mais eficiente Mas ele não precisa, não, no Pax Eu domei um ontem Tem de boa Ah, depende do nível, né? Era o meu nome do que esse? Era 4, esse aí é 7 Ó, gente, por enquanto É, vai precisar sim, viu? Ele perdeu mais em consciência Do que ganhou de domando ali Não sei como falar isso É, então tem que Então eu preciso de narco berry Ele mais perdeu Ele mais perdeu Em consciência Do que ganhou de De timing É, então Dá uns Narco berry remoto aí pra ele Usei Pronto, 3 narco berry estão usados aí Vou colocar mais 10 aqui Driz, bora caçar então, querido? Bora, tô esperando a carne ficar pronta aqui, mano Que eu tava com fome Não tinha pronta ali? Tinha 3, mas eu tava com fome Então eu quero levar algumas também É, eu tô com 10 aqui Como que é o nome lá, ô Pedro Do negócio de fazer o... O que? O narcótico Ó, que células que a gente precisa? Eu já fiz a do Triceratops Vocês querem mais alguma coisa? Eu quero... Deixa a célula liberar quando a gente for Todo mundo de um solo Tem um do lado da casa Não, não, eu quero saber o nome Eu quero saber o nome É pilão Eu vou pesquisar Pilão? Pilão Se você tá em português, é pilão Bom, gente, eu tô com muito ponto de engrama aqui Se precisar de aprender alguma coisa até o nível 25 É, eu também tenho 180 Driz tem mais que eu, então Eu queria só aprender a fazer a besta, mano A besta eu queria aprender, mano A besta tem que fazer smite, mano Tá, só pode ser utilizado usando mesa de ferreiro Mesa de ferreiro não aprendi Vamos lá É, peraí Vocês acham que vale a pena aprender a fazer o set de pelo ali Ou é besteira? Por enquanto não Vai precisar quando for pro norte Que é gelado Então tá bom Besta não precisa Lança de metal não precisa Acho que vou fazer... Não, não vou fazer porra nenhuma, mano Foda-se, vambora, vai Vamos aí, Drizinho Vamos, aqui, ó Vem pra cá Você tá com quantas flechas, mano? Só pra eu saber se eu tô bem de flecha 41 Eu tô com 6 Eu tô com 34 Ih... Você vai, Lofaxo? Eu vou mostrar uma montada casa aqui Que eu tô quase terminando aqui já Dá pra nadar aqui Eu não tô vendo nenhum beijo não Cadê vocês? Tamo indo pra ilha de pedra aqui Depois tem que fazer um barquinho pra atravessar aqui, mano Eu só quero pegar um que tem ali, mano A gente não consegue matar esses triceratops aí, não? Deixa eu ver que nível que ele é Pô, aqui tem bicho pra caralho Vai dar couro e comida pra caralho Ó, esse é level 3, dá pra matar Então segura aí, segura aí O flechado é rapidinho, cara Vambora Vamos pegar esse filho da puta aqui, ó Vamos comer... Ah, tá aí, Drizinho Você vai capturar ele? Pô Ah, eu tô sem boleadeira falando isso Ah, ele acertou É um pão no cu, mano Os de pedra vão fazer uma boleadeira nesse meio tempo aqui também Ó, eu vou matar o triceratops aqui, ó É carne, né? É carne, né? Posso matar Hein? Não, dia que eu trombóio estéreo eu vou bater tanto Você quer matar ou posso matar? Não, o Drizinho quer capturar O triceratops? Ah Não, eu capturei, eu deixei aqui já um farmando Ah, não, segura aí, segura aí, segura aí Segura aí o nofax, pra gente ganhar esse XP Calma aí, eu vou nofax Vambora, eu tô pronto, né Pode ir? 3, 2, 1, vai As paradas aqui, show Vai que ele foi no nofax, o nofax agrou ele Já era Coitado, mano Não tive nem chance GG Aqui não tem mais nada pra gente caçar, gente? Eu só tinha visto esses dois de lá, mano Ó, tem mais um aqui, você quer um dilo, Patife? Eu quero Vem cá, vem cá, aqui é onde eu derrubei o meu, tem mais um Dá uma força, pelo menos Ah, eu tô sem porrete, Driz, você tem porrete? Tem, tem, eu derrubo pro outro Pegando soco Cadê ele? Na direita, atrás de você, Patife Na direita, atrás de você Travei ele já Dá soco Não, só que eu vou bater não, senão não vou dar TK É, a gente vai ter que fechar aqui É, ele come, o dilo é frutinho ou é carne? Não lembro É carne, é carne É carne, ele é carne Joguei com carne Vambora, quando ele acordar, ele segue a gente Deve ficar paradinho aí Deve ficar paradinho aí Pronto, vocês foram, pronto, vocês foram Seguiu a praia aqui da ilha Seguiu a praia Pro lado do dilo ou pro lado do... Pro outro lado, pro outro lado Tô indo, peraí Ih, meu arco tá quebrando, véi, sério? Posso dois Tô aqui Deixa eu ver Tá anoitecendo, hein, mano Eles querem... Ó, o Passauro morreu Passauro? Quem que tinha o Passauro? Era você, Macaco? Não, não era mesmo, não Nossa, mano, tudo meu tá quebrando, véi Eu vou precisar parar pra pegar... Pra fazer uns... É, eu acho melhor a gente ficar por aqui mesmo Tá anoitecendo, mano Vamos esperar amanhecer A gente vai Vambora, então Eu vou pegar um desses bichos que... Que isso na gente não vai conseguir segurar a tocha Eu vou botar a merda E se tem alguma coisa que eu já cansei é de morrer nesse jogo Né, chega de morrer Bom, pelo menos agora a gente conseguiu acertar as coisas, mano A gente tá crescendo Não, agora a gente tá conseguindo jogar, mano Até que fim, caralho Demorou, mas tamo lá Vamos voltar pra base lá ou vamos ficar aqui ainda na ilha? Feio O meu já ficou pouco, Tiff Beleza, a gente tá gravando, você tá em live, a vida é boa Eu vou ter outro invejoso, mano Invejoso Vamos colocar o nome dele de estéreo, mais fácil Ah, que vacilo Não, mano Bota ele de melhor amigo, best friend Best friend Tem um estéreo aqui É pior que ele é parecidinho, né, mano? Que estéreo, olha que bonitinho ele Vamos botar best friend aí, eu vou ficar chateado Olha pra ele apertar teu, Tiff Ah, dá pra você dar claim? Tá Não, não é claim, o bicho é da tribo, não é seu Ah, pode crer, da hora Entendeu Porcaria O meu acordou lá? Pô, por que eu não tô conseguindo fazer minha tocha? Tá faltando alguma coisa Adicionou Não, eu tô fazendo infinitos, mas não tô equipando Quando a gente coloca... Ah, eu coloquei o engrama Puta, como eu sou animal Putz, eu não tenho como fazer aqui Cara, eu fiz três tochas, mano Que estúpido Pô, eu coloquei as tochas fixas na direita E já apagou tudo Vai, dá uma ideia de nome aí pro bichinho Depois eu vou fazer luz elétrica, mano O que ele é? Masha ou fêmea? Ih, é fêmea O estéreo é fêmea, porra Não dá não Ah, meu, eu não sei se é macho ou fêmea não Porra, level 12 Ele é bom Deixa eu ver É só olhar pra ele que aparece o nível E embaixo qual o sexo dele Ele vai ser o... Vou colocar Filipa Já que não pode ser estéreo Então o meu vai ser o estéreo Foda-se Temos um casal de irmãos É, o meu é fêmea Deixa eu ver O meu é... Eu não vi se o meu é macho ou fêmea O meu é fêmea Ah, mas foda-se O estéreo pode ser fêmea também Não tem nada aqui Ah, eu posso ser fêmea Ah, o estéreo Vamos lá, né Tem alguém que chama KSK Pô, seu, deixa o meu KSK aí, mano Ele tava lá fora Eu trouxe pra dentro de novo Ah, você trouxe ele pra dentro? Valeu Respeito com o KSK aí, mano É bom que esse lago aqui também Pé da gente é tranquilaço, né, mano Não tem bicho, não tem nada KSK aí, do, 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 do KSK? Exatamente, é ele mesmo KSK, KSK O bicho vai acordar aqui, mano Cadê o estéreo? Oi, estéreo Vem pra cá, caralho É, tem que ver o... Tricerato pessoal, né, mano? Acabei de ver aqui Já dei todos os narcóticos Mas tá dando certo? A barra tá maior? Tá, tô na metade, ó Ih, mas... Ah, a inconsciência dele tá subindo aqui Beleza Ah, é que eu pus... Não, eu dei os narcóticos Acho que eu tenho narco também Deixa eu ver se eu tenho narco barrack Eu não tenho, não Coloca ele E nem fuma maconha Tem mais sim É padaço, hein, mano Pô, e é bom que ele defende a base, né Se vier algum bicho Ele é forte pra caralho Pra defender a base, né É nada É nada? É uma bosta É sério? É, é uma bosta Oxe, não Ele defendeu... Pô, eu matei um monte de bicho ontem com ele, mano Ah, ele é fraco, mano Nada, já vai upar ele, você vai ver, ele vai ficar show Bicho, eu sou peso, só Deixa eu ver, a gente tem flecha Nossa, eu tenho muita azul berry, mano Tô lotado dessa porra Comer, caguei Sem azul berries Vem cá, Filipinha Vem cá, Filipinha Fica aqui, ó Você vai deixar a Filipa aqui? Pô, o que é que vocês estão trazendo o KSKs aí Levando o KSKs pro lado e pro outro? Pô, eu ia levar o estéreo pra treinar, mano Não, mas eu só enquanto tô por aqui Porque a gente vai esperar amanhecer pra ir pro ano Quero ele pegar madeira Amanheceu, peguei a viola Ah, tá amanhecendo Vamo aí, vamo aí Vamo aproveitar a luz do dia Peraí, vamo, vamo, vamo Vocês não querem, já tem meia hora Vocês não querem encerrar esse vídeo aqui Começar um... Não, vinte minutos, Pedrinho Vinte? O meu deu vinte e sete aqui, Drizzy Eu deu vinte e sete também Ah, bem, quer finalizar aqui? Vamo, porque aí Esse vídeo aqui foi pro pessoal ver a base Que finalmente deu certo Montando a base E aí depois a gente faz um... Um... Agora a gente vai explorar todo mundo junto Será que aquele pterodagem ali não vai pousar não, velho? Passou muito perto agora Pô, vocês tem um porinho... Vocês tem um porinho show aí? Preciso de... Preda Ele tem que tá no chão, no Faxon No chão a boleadeira funciona, né? É, senão ela quebra Então show, queridos Deixa o like aí É nóis no próximo episódio Valeu Um beijo Faça das minhas a palavra do Drizzy Se você quer mais, volta aí que vai ter Beijo, fui, animais Tchau 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 Obrigado.